Música Música E a cantar, desgarrar-me, ter evito a estudar, a cantar, desgarrar-me, também a ajudar a música, e só um dos cursos de rato, força a saber que esta corra, agora está toda a parada. Música 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 O que o povo canta não morre, e nós não queremos morrer. A vida é cenar, sofrer e cantar. Dá-la pena uma canção, dá-la pena ensinar-la feita em canto de grande idade, feita em canto de amor. Pode ser simples cantar, mas é preciso recantar. . 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 Obrigado.